Meu nome é Paloma, eu adoro maquiagem e queria saber como corrigir olheira. Você sabia que é muito simples disfarçar as olheiras? Basta escolher a base exatamente da cor da sua pele, que muitas vezes a própria base já esconde as olheiras. Aí, se necessário, você deve colocar um corretivo depois da base. E evite colocar o produto muito mais claro do que a base, do que o tom da sua pele original. E quando você for aplicar qualquer produto nas pálpebras, use as laterais dos dedos em suaves batidinhas. Dessa forma, você vai suavizar bem as suas olheiras. Ah, e só mais uma coisa, se sua pele for mista ou oleosa, coloque um pouquinho de pó. O meu olho, ele é um pouco puxado pra cima e eu gosto que ele fique um pouco mais reto. Tem uma maquiagem específica pra conseguir deixar ele menos puxado pra cima? Paula, seu olho é lindo. Aliás, você pode abusar do formato dele. Mas, se você quiser deixá-lo mais pros lados, um pouquinho mais pra baixo, basta esfumar uma sombra mais escura, preto ou um azul escuro, ou um verde musgo. Esfume no canto externo dos olhos, em direção às laterais do seu rosto. Sem sair muito, é claro. Tá certo? E não esqueça de aplicar um lápis preto em todo o contorno dos olhos, interno e externo. Eu tenho dúvidas sobre como disfarçar olhos pequenos e fundos. Qual seria a melhor técnica pra aumentar os olhos e dar maior destaque? Primeiro, coloque uma base em todo o rosto e não esqueça dos cantos internos dos olhos. E aí, se você achar que não tirou a profundidade do olhar, coloque um pouquinho de corretivo iluminador. Depois, complete com um pozinho bem suave. Aplique o produto em todo o rosto. E pros olhos pequenos, evite cores muito escuras. Prefira tonalidades médias aplicadas nos cantos externos dos olhos. É claro que você também pode usar um preto, né? Desde que sua pele esteja bem preparada. Mas não abusa muito do preto, não. Se é indicado passar bastante base no calor, até porque você sua e às vezes fica muito grudento. Abigail, o conceito de base mudou muito. Mas não tente resolver os problemas de pele com a base. Basta uma leve camada em todo o rosto e nunca exagere na dose. Independente da época do ano e principalmente no verão, onde a pele tem que estar mais transparente, mais iluminada. Meu problema são as sobrancelhas. Eu tenho uma completamente diferente da outra e pinto. Só que nunca sai uma igual a outra. E na fotografia que eu vejo, quero saber qual é a sua dica. Primeiro escolha o produto. Uma sombra marrom ou um lápis marrom próprio para sobrancelha. De preferência sem brilho algum. Foscos. Comece na parte interna dos olhos. E aí você vai afinando em direção aos cantos externos. É muito fácil corrigir sua sobrancelha, que aliás é muito linda.